Oi turma, que bom que vocês estão aqui comigo. Na aula de hoje a gente vai praticar um pouquinho de sumier, já faz algum tempinho que eu não trago sumier por aqui e vocês sabem que é a minha grande paixão. Sou simplesmente encantada por esse tipo de pintura mais minimalista. Essa é a pintura que a gente vai aprender hoje. Eu trouxe ela no meu Instagram semana passada e foi uma pintura que repercutiu bastante, muita gente gostou, veio falar comigo, pediu que eu ensinasse o passo a passo dessa pintura. Então eu resolvi trazer ela aqui para a gente praticar um pouquinho juntos dessa flor tão bonita que é a flor de hibisco, também conhecida como papola. É uma flor muito popular, muito encontrada por aqui. Então tenho certeza que vai ser algo para a gente significar o nosso olhar também. A gente não vai ver essa flor da mesma forma depois de sair dessa aula. E o intuito é que a gente não necessariamente faça uma representação realista. Eu não tenho essa representação fidedigna da flor, não é o meu intuito aqui. O intuito é entender quais são as pinceladas essenciais para trazer a essência dessa flor, para que quem veja entenda que é uma flor de hibisco, apesar de eu não trazer essa flor de hibisco tal qual ela é na realidade. E é isso que me encanta no sumir esse tipo de interpretação, que se atém ao minimalismo, aquilo que é essencial para que a gente consiga passar a ideia da nossa representação. Então quando eu começo a fazer qualquer pintura, a primeira coisa que eu faço é buscar referências. Mesmo que o intuito não seja trazer essa flor tal qual ela é na realidade, eu preciso fazer um estudo, entender como ela se compõe, as partes que a compõem, para que eu possa trazer essa essência aqui dentro do meu trabalho. Eu separei algumas referências, vou mostrar aqui para vocês, para a gente ter esse momento de entendimento da estrutura dessa flor. Eu peguei aqui essa referência para entender como essa flor é formada. Então quando eu analiso, eu percebo que eu tenho cinco pétalas, que algumas eu consigo ver a pétala praticamente toda, ela é uma estrutura oval, e eu consigo ver ela toda, né? Ela sai aqui de uma base e se arredonda até voltar para a base. Já essa outra pétala aqui, eu já não vejo ela toda, é como se ela tivesse dobrada, né? É como se eu visse só essa parte aqui dessa pétala maior. Então eu vou tentar dar a ideia de que essa pétala dobrada através do meu pincel, através do movimento. Quando eu vario esse movimento do pincel, eu consigo dar tanto essa ideia da pétala cheia, da pétala inteira, quanto a ideia de que ela está dobradinha. Eu também tenho um centro que é mais escuro, as bordas das pétalas são um pouco mais claras e irregulares, ela não é circular perfeitamente, ela tem um pouco de irregularidade, como se fossem algumas dobras. tem um filamento central, na ponta desse filamento eu encontro algumas estruturas arredondadas, né? Algumas bolinhas e outras menores, um pouco mais abaixo. Então eu vou tentar trazer essa flor com essas estruturas, porque eu considero que elas são importantes para dar a ideia da própria espécie. Cinco pétalas, estrutura central e essas bolinhas. Eu acho que isso é o que capta a essência dessa flor. Também procurei algumas referências, todas elas vão estar disponíveis para vocês em materiais complementares. Procurei essa referência para entender um pouco das folhas, como é que elas são, o formato. A folha eu vou fazer um pouco diferente, como eu falei para vocês, o intuito é só trazer a essência, não é fazer a folha tal qual ela é. Mas aqui deu para ter uma ideia do tamanho, do movimento, né? De como ela se apresenta e aí já dá para me inspirar. Vocês vão encontrar essa flor de diversas cores, amarela, vermelha, rosa. E aí eu fui em busca de achar uma cor que fosse interessante para mim. Gostei muito dessa cor, desse rosinha aqui, e é o que eu vou tentar trabalhar na minha flor. Peguei essa referência para entender também como é o botão. Eu acho que fica interessante trazer um botão ao lado para níveis de composição. Então, esse botão, ele é oval, né? Ele tem uma parte que é mais pontuda, essa outra que é mais arredondada, essa base. E aqui eu tenho algumas estruturas que se assemelham um pouco a folhas, né? Não são folhas, eu não sei o nome das estruturas, não é o meu foco, tá? Mas lembra um pouquinho essa anatomia aqui da folha. E eu vou trazer também isso aqui em formas de pincelada, juntamente com essa parte mais oval para dar a ideia do botão. Então, eu vou deixar essas referências para que vocês analisem cuidadosamente, entendam. E eu recomendo que sempre que vocês forem fazer qualquer pintura, mesmo que vocês já saibam de cabeça, assim, a forma, é sempre bom revisitar, consultar essas referências reais, porque eu acho que dá mais segurança na hora de colocar no papel. Então, eu vou aqui ajeitar o meu material para a gente começar. Eu pensei de a gente trabalhar... A gente sempre trabalha o sommelier em partes separadas, né? A gente começar praticando um pouquinho das folhas, depois a gente pratica um pouco do botão, até chegar na nossa flor, né? Entender um pouco essa flor, e depois a gente faz a construção dela, juntando todos os elementos em uma composição. Então, vou organizar aqui a minha mesa para a gente começar. A gente vai começar a fazer as folhas. Eu vou só mostrar para vocês as cores que eu separei para a nossa pintura. Para fazer as folhas, eu misturei o Burned Sienna com o Permanent Green. E para fazer as pétalas, para fazer as flores e o botão, eu misturo o Burned Sienna com esse rosa, que é o Mocha, da White Nights, tá? Então, essas são as nossas cores. E separei também alguns pincéis para mostrar para vocês. Sempre que eu faço uma pintura, eu gosto muito de experimentar, de testar possibilidades. Então, muitas vezes, eu repito a mesma pintura com diversos pincéis diferentes, para ver o que eu mais gosto, a nível de efeito, o que eu consigo com cada um deles. Então, eu separei aqui alguns pincéis. A pintura do Instagram, eu fiz com esses dois pincéis chamados Line, né? Que são esses pincéis fininhos e alongados. Eles também são chamados de filete. São dois pincéis da Keramik. O mais alongado é da série 333, número 20 barra zero. E o mais curtinho é da série 323, número 1, caso alguém queira saber. Eu vou trabalhar com eles também, mas a maior parte da prática eu vou fazer com esses pincéis aqui. Porque eu acho que eles são pincéis que são mais comumente encontrados. Não exatamente esses pincéis, mas geralmente é mais fácil que vocês tenham pincéis com cerdas mais volumosas do que pincéis mais fininhos como o Line. Então, eu vou mostrar aqui com esses pincéis e também com esses dois. Os pincéis que eu vou usar são dois Adavint, dois amarradinhos, número zero, ambos. A diferença é que um é mais alongado, ele é da série 490 e o outro é o da série 498. Esse pincel aqui eu adquiri recentemente, acho que eu ainda não tinha trazido ele aqui pra vocês no clube. Porque geralmente quando eu adquiro um pincel novo, eu gosto de passar por um período de teste, de adaptação, pra que eu tenha intimidade com ele, até trazer uma pintura. Ele tava em período de teste, né? Eu já consegui me adaptar um pouco com ele. E a gente vai fazer a pintura predominantemente com esses dois. E pra áreas menores, mais fininhas, eu vou usar esse aqui da Karamik, da série 311, número dois. Porque eu consigo ter um pouquinho mais de controle por ele ser menorzinho. A gente vai praticar as nossas folhas. Eu deixei esse pincel aqui da Avint pra gente começar com as folhas. E nós temos aula aqui no clube só de folhas. A gente não trabalhou, não foi só o Sumier, mas nós trabalhamos também as folhas de diversas formas, diversas possibilidades. Quem quiser pode revisitar, assistir essa aula, acho que vai ser muito bom. E eu vou usar um sketchbook da Kansom. Ele não é próprio pra aquarela, ele é pra desenho. A folha é fininha, se eu não me engano a gramatura é 100. Mas por que que eu vou usar ele? Eu uso muito ele pra pintura. Lembrando que ele tem algumas limitações, obviamente. Porque ele não pode receber muita água. Como esse tipo de pintura é mais seca, eu não coloco muita água em cima do papel. Então ele supre perfeitamente a minha necessidade. E também eu uso um papel, um papel não, desculpa, um pano embaixo. Esse aqui é feltro. Pra impedir que a umidade passe pras folhas de baixo e deformem, né? Porque quando esse papel receber água, ele vai dar uma leve deformada. Eu não me incomodo com isso, porque não é muito essa deformação. Porque é pouca quantidade de água. Mas pra impedir, eu sempre coloco um paninho embaixo. Vou usar a tinta em duas intensidades. Eu vou usar ela pura, que é esse verde aqui direto do Godet. Que eu fiz a misturinha com aquelas duas cores. E peguei um pouquinho dela e coloquei um pouco de água aqui, ó. Pra dar uma diluída. Vou até pegar mais um pouco. A tinta até já secou. Mas eu vou pegar aqui um pouquinho dela. E diluir com um pouquinho de água. Então, o rosa eu também fiz da mesma forma, tá? Eu tô com ele mais concentrado e ele mais diluído. Então, eu venho com esse pincel aqui na tinta mais diluída. E vou mostrar pra vocês o movimento da folha. A folha na vertical, como é que ela é? Eu seguro o meu pincel mais ou menos na metade, tá? Não muito perto das cerdas e nem muito aqui na ponta. Seguro mais ou menos aqui. Com esses três dedos. Indicador, dedo do meio e polegar. Seguro dessa forma. E o movimento é o seguinte. O pincel é um pouco mais perpendicular. Você pode apoiar essa parte aqui no papel. Pra ter um pouco mais de precisão, mesmo na pincelada. E você começa com a pontinha do pincel. À medida que você vai descendo, você achata as cerdas do pincel. E pra terminar a pincelada, você vai subindo gentilmente. E mantendo essa pontinha fina de novo. Então, ponta fina, pressiona ponta fina de novo. Esse é o movimento das folhas. Existe um truquezinho, tá? Vou dizer pra vocês o que que acontece. Quando eu começo aqui com essa ponta, ó. Ponta fina, achato. Pra voltar, nem sempre as cerdas se organizam, ó. Às vezes, ela fica um pouco bagunçada. Então, com a medida que eu vou subindo, pra elas se organizarem, eu dou uma leve girada. Se esse movimento do giro for muito difícil pra você, não se preocupa, tá? Faz sem o giro, ó. Vou fazer aqui de novo. Faz o movimento sem o giro. Ponta, achata. E olha como eu não tenho pressa, né? Eu não preciso ter pressa. E vou subindo gentilmente, ó. Bem devagarzinho, que as cerdas se organizam um pouco. Se a ponta não ficou fina, vem de novo aqui com a pontinha e só puxa. Ó. E aí, você consegue isso aqui também. Então, são variações, possibilidades. Testa como pra você ficar melhor. Vou fazer a pincelada agora, diagonal. Fiz a vertical e a diagonal. Eu venho da esquerda pra direita. O mesmo movimento. Vou puxando pra direita e pra baixo. E ponta de novo. Vou fazer agora da direita pra esquerda. O movimento é o mesmo, independente da posição, ó. Ponta. Vai chato. E... Ponta de novo. Vou fazer ela um pouco mais dobrada. Posso fazer a pincelada um pouco mais verticalizada. E depois puxo pra baixo, ó. Ponta. Achato. E aí, vou subindo o pincel e vou trazendo ponta. Então, eu tenho diversas variações, né? Da pincelada, mas o movimento é o mesmo. E aí, o que é importante entender aqui? Quando a gente trabalha com sumir, a gente tá trabalhando com pinceladas únicas. Eu não vou colocar outra camada. Não vou intervir na pincelada. Pelo menos eu tento. O que é que eu vou fazer, então, pra trazer o contraste? Eu venho com o pincel, ó. Ele tá aqui na tinta mais diluída. Eu raspo um pouquinho aqui na bordinha do Godet pra tirar o excesso. E venho com essa ponta na tinta mais concentrada. Minha tinta tá um pouco seca, né? Então, tá um pouco difícil. Mas eu raspo aqui um pouquinho. E eu gosto sempre de girar um pouco, ó. Pra incorporar um pouco dessa tinta mais concentrada bem nas cerdas. E aí, aqui, eu tô fazendo uma transição com uma espécie de degradê nas próprias cerdas do pincel. Quando eu aplicar a pincelada, já vai sair com contraste. Pra eu não precisar intervir. Vou repetir essa folha verticalizada com o contraste aqui na ponta, tá? Movimento é o mesmo. Ponta do pincel. Achato. Ponta do pincel de novo. Então, olha só a diferença, né? Dessa folha pra essa. Aqui eu tenho muito mais expressividade. Sem precisar fazer muitas intervenções. E isso vale pra qualquer outro movimento que eu fizer. Vamos fazer ela aqui diagonal. É a mesma forma. E eu vou fazer toda a minha pintura com isso. Sempre voltando aqui. Colocando um pouquinho da tinta mais concentrada na ponta. E é por isso que a gente trabalha com dois pontos da tinta. Pra dar essa ideia de contraste, ó. Ponta. Achato. Pincel. E, ó. Ponta de novo. Se o giro for muito complexo pra ti, faz isso aqui que eu mostrei. Não faz o giro. E depois, ó. Só dá uma puxadinha pra deixar a ponta fina de novo. Funciona. Agora, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar pra vocês a pincelada com o line. Como eu falei, eu testo vários pincéis. E aí, numa dessas, desses testes, eu testei o line. O line tava lá esquecidinho, junto com os pincéis. Eu não usava muito. Sempre aprendi que esse tipo de pincel era pra detalhes. E aí, um belo dia, por curiosidade, resolvi fazer uma pintura com o line. Fiquei encantada. Apaixonada pela delicadeza da mancha. E agora, eu tô assim, nessa fase de querer pintar tudo com o line. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu encharco ele aqui. É a mesma coisa. Mesmo princípio. E eu fiz essa pintura também com pincéis da Giotto. Que são os pincéis que eu indico pra iniciantes. E funcionou. Tem limitações? Tem limitações. Mas funcionou a pincelada. Então, assim, o problema não é o pincel. É o gestual que você tem que praticar. Eu acho esse tipo de pintura fundamental. Ó, pontinha aqui na tinta mais concentrada. Pra você desenvolver o seu gestual. Principalmente, você que tá iniciando. Quer uma pincelada mais certeira. Quer criar mais intimidade com o seu pincel. Isso aqui é sensacional, tá? Pra sumir. Pra você conseguir essa precisão da pincelada. Movimento é o mesmo. Coloquei ali a pontinha na tinta mais concentrada. Ponta do pincel. Achato um pouquinho. Esse tipo de pincel, eu não tenho tanto controle. Então, olha só o que aconteceu. As cerdas bagunçam um pouquinho. No começo, isso me incomodou. Mas depois, eu comecei a achar lindo. Simplesmente linda. Essa falha da pincelada. Esse bagunçadinho. Esse descontrole. Eu achei que deu algo muito interessante na pintura. Vou fazer aqui mais outra. Então, esse tipo de pintura com line. É uma pintura mais difícil, né? Porque a gente não tem tanto controle da pincelada. Mas olha só. Eu simplesmente acho linda essa mancha. Muito, muito linda mesmo. A irregularidade. Tem um pouco de falha. Tem um pouco de descontrole. De acaso. E eu comecei a achar tanta beleza nisso. Que agora eu tô nessa vibe de pintar tudo com line. Vou fazer só mais uma. Pra gente partir pro botão, tá? Vou fazer ela aqui em outro sentido. Fazer ela um pouco mais dobradinha. E aí, eu percebi que o line, ele desliza melhor quando ele tá bem encharcado de tinta. Porque quando ele tá seco, ele fica travando, né? Eu não consigo deslizar o line muito bem. Então, eu gostei bastante dele mais encharcado. Ponta. Deslizo aqui um pouquinho. E aí, ó. Ponta de novo, tá? Então, movimento das folhas é esse. Vamos agora treinar um pouquinho do botão. Vou fazer o botão com o mesmo pincel da DaVinci. O mais curtinho. Já tô com essa tinta aqui preparada. Vou só dar uma mexidinha pra homogenizar. Colocar um pouco mais de água. Que eu tô achando ela um pouquinho concentrada ainda. Raspa aqui um pouquinho do pincel na borda pra tirar o excesso de tinta. E vem com a ponta na tinta mais concentrada. E posso vir aqui, ó. Só pra essa cerda absorver a tinta, tá? A pincelada do botão lembra muito a pincelada da folha. A diferença... A folha, ela começa com a ponta, achata e ponta. O botão, ele vai... A gente vai começar achatando. E aí, depois é que a gente vem com a ponta. A diferença vai ser essa. Eu vou fazer ele aqui cinco vezes, tá? Vou fazer esse botão cinco vezes pra gente ir construindo ele passo a passo. Ó, eu já começo aqui achatando o botão. De uma vez, ó. Achatei. E vou empurrando. E gentilmente vou trazendo a pontinha. Vou fazer aqui mais uma, ó. Achato. E... Ponta. E o legal desse exercício aqui... É porque quanto mais a gente repete... Mais vai ficando fácil a gente fazer. Alguns a gente não vai gostar. Alguns não vão ficar interessantes. E tá tudo bem. Faz parte do processo. Isso aqui são estudos. Tenham sempre isso na mente de vocês. Que a gente tá num processo de aprender. De errar. De criar intimidade com o nosso material. Tá? Então, eu fiz aqui o botão cinco vezes. E agora, eu vou trocar de pincel. Vou pegar um pincel mais fininho. Pra fazer as outras estruturas. E aí, o pincel que eu escolhi foi esse da Keramik. Que eu havia mostrado pra vocês. E venho agora com um pouquinho do verde. Primeiro na tinta mais aguada. Depois na tinta mais concentrada. Pra fazer aquelas estruturas que eu mostrei. Que lembram um pouco da folha, né? Não são folhas. Mas lembram um pouco. Então, eu vou fazer uma aqui do lado. Vou fazer nesse aqui. Um segundo. Vou fazer aqui, ó. E aí, já aproveita. É o mesmo pincelada. Ponta, achata e ponta. Vou repetir aqui nos demais, ó. Ponta, achata e ponta. Posso reabastecer o meu pincel. Pra fazer o outro lado. Vou fazer aqui do outro lado, ó. Mesmo movimento. Repito aqui. Ó, aqui a tinta já tá acabando. Já tá ficando muito clarinho. Falta contraste. Cada pincelada, eu vou entendendo o que é que o meu pincel tá precisando. Pronto. Além dessas estruturas que lembram um pouquinho da folha. É, eu tenho também outras estruturas que saem assim, ó. Que são bem fininhas, ó. Vou fazer aqui umas três. Vou repetir aqui também desse outro lado, ó. E agora eu aproveito e faço o talo do botão. Venho aqui mais uma vez nessa tinta um pouco mais concentrada. E aí, pra fazer o talo, eu seguro um pouco mais próximo das cerdas. Eu preciso de ter um pouco mais de precisão. Posso usar o dedo mínimo pra apoiar aqui no papel. Pra me dar um pouco mais de controle na pincelada. Puxo daqui de baixo, ó. Só com a pontinha do pincel. E, ó. Puxo e paro. Eu não puxo direto. Porque quando eu analisei a referência, eu vi que o caule, ele é meio falhadinho. Ele tem como se fosse umas quebras, né? Não é um caule único, né? Ele não é reto. Ele tem umas tortosidades. Então, eu quero dar essa ideia, ó. Paro de novo. E puxo. Eu vou fazer isso também no caule da flor. É o mesmo movimento. A mesma pincelada. Então, aqui em cinco passos, a gente entendeu como é que faz o nosso botão. E agora, eu vou fazer o botão com o line. Pra gente ver a diferença da pincelada. E aí, quem quiser ir um pouco além, experimenta os pincéis que tem. Vê as possibilidades. Pode ser que você descubra muita coisa interessante. E, claro, vai te ajudar a ter muita intimidade com o teu material. Coisa que eu considero fundamental pra um bom aquarelista. É a intimidade com o material. E não tem que ter preguiça, gente, tá? Aprender requer dedicação. Requer entrega. Requer que você faça os exercícios. Não espere fazer a pintura perfeita de primeira. Leva tempo mesmo. É um processo de construção, como tudo na vida. Então, pratica. Que com o tempo, você vai ficando cada vez melhor nisso. O movimento vai ser a mesma diferença que eu vou fazer aqui com o line. Vou começar de baixo. O botão, ó. Não vou começar com a ponta fina. Já vou começar pressionando ele um pouquinho. Pressiono, ó. E impor. Então, como ele é mais fino, já fica um pouco mais alongado. Mas é algo que não me incomoda. Agora eu vou fazer um pouquinho dessas estruturas verdes. Independente do pincel que você utilizar, se você prestar atenção, a pincelada é a mesma. O princípio é a mesma. Só vai mudar um pouco a ferramenta, né? Então, agora eu venho fazendo as folhinhas, ó. Achato um pouquinho. E puxo aqui pra baixo. Do outro lado. Achato um pouquinho. E puxo. E aqui com o mesmo pincel, que ele já é bem fininho, eu já consigo fazer um pouco dessas estruturas aqui. E venho com ele, ó. E já vou fazendo o caule. Pronto. E aqui a gente tem o nosso botão. E aí é interessante que cada pessoa vai gostar com um pincel diferente, né? Tem gente que vai preferir com esse aqui. Tem gente que vai preferir com line. Tem gente que já vai preferir com um pincel, sei lá, que não seja amarradinho, que não seja com essas redas tão longas. E aí vai de cada um mesmo. E eu acho que faz muito desse processo de descoberta na pintura. Por isso que eu sempre recomendo o treino, a prática, pra você entender aquilo que você gosta. Vou virar aqui pra gente partir pra nossa flor. Agora vamos praticar a nossa flor de hibisco. Pra fazer a flor, eu vou começar com esse pincel mais alongado, da Da Vinci, porque eu quero fazer as pétalas maiores. E eu acho que ele vai me ajudar. Então se você não tiver um pincel como esse, pega um pincel grande, um pincel maior, e pega um pincel menor pra fazer as pétalas que você quer dar a ideia de que estão dobradas, tá? Você pega pincéis que sejam equivalentes. Não tão alongados, se você não tiver, mas de tamanhos diferentes pra poder dar essa impressão, né? Vai te ajudar. Pode fazer tudo com um pincel só? Pode, mas vai ter um pouco mais de dificuldade. Então eu vou começar colocando esse pincel na tinta mais aguadinha, mais diluída. Ela tá entre um ponto chá e um ponto leite. Tá mais pra chá. E a ponta eu vou colocar na tinta mais concentrada. Precisei tirar o rodê pra poder mostrar o papel todo, porque a gente vai trabalhar também com repetições. Então eu vou fazer essa mesma pincelada seis vezes. Vou começar. Então olha só o movimento aqui do meu braço. Eu tirei o cotovelo da mesa. Ele não tá apoiado, porque eu quero amplitude de movimento. Então se atentar pras posturas corporais, nesse tipo de prática é fundamental, né? Não é à toa que o sumier era uma prática de meditação de monges, né? Começou dessa forma e depois se transformou num estilo de pintura, mas porque a gente tem que estar atento a isso, né? Então vou começar e a pincelada é o seguinte. A ponta do meu pincel tem tinta mais concentrada. Ela vai estar apontada para o centro da flor, porque a gente viu na referência que eu tenho a flor mais escura no centro. E é como as bordas são mais claras, essa outra extremidade vai equivaler às bordas da pétala. E aí vou fazer aqui a pincelada. As pétalas, elas são um pouco irregulares, então vou dar a ideia de regularidade tremendo um pouquinho o meu pincel para cima e para baixo. Nesse movimento aqui, vocês vão já ver. E o que que acontece aqui? Eu vou deslocar mais essa parte das cerdas que está rente à extensão dele aqui, né? Essa parte que está apontada para o centro, eu vou deslocar apenas no papel. Vou mostrar aqui para vocês o que eu estou querendo dizer, ó. Encosto, já venho achatando ele, e aí eu vou para cima e para baixo, para cima e para baixo. Olha como o que aponta para o centro, eu quase não estou tirando do lugar. O que está sendo deslocado é a parte externa, a parte mais distante do centro, né? Vou repetir a mesma pincelada mais cinco vezes. São seis no total. Vou fazer aqui, ó. Aqui já vou fazendo um pouco mais rápido. Vou fazer com um pouco mais de calma aqui para repetir, ó. Coloco, encosto ele no papel. Toda a minha cerda está deitada em cima do papel. Vou devagarzinho fazendo movimentos, sempre apontando a ponta do meu pincel para o centro. Eu estou deslocando somente a parte oposta à ponta. Vou fazer aqui também. Mais um pouquinho aqui. E aqui. Então, o meu pincel desliza, né? Se sentir necessidade, vai reabastecendo. Como o meu pincel é um amarradinho, que ele retém bastante água, eu consegui fazer as seis pinceladas sem precisar voltar para o godê. Mas aí você vai observar a necessidade do seu pincel. Estou achando que eu deixei um espaçamento curto, mas vamos ver se vai dar certo. Reabastece o pincel. O meu já está precisando ser reabastecido. Coloquei na tinta mais aguada. Ponta na tinta mais concentrada. Girei um pouquinho num canto limpo do godê para incorporar. Vou fazer a pétala do lado. A pétala do lado começa bem do ladinho dessa pétala aqui, ó. Bem do ladinho, ó. Mesmo movimento. Deito e vou dando aquela apontadinha para o centro. Aqui do outro lado, a outra. Vamos fazer. Ó, deslizo e vou apontando para o centro. Gente, esse é um tipo de exercício muito, muito legal para a gente deixar as nossas pinceladas mais precisas. Não só, assim, o minimalismo em si, mas também eu acho que é um exercício de entrega. Porque a gente tem que estar muito atento na hora das pinceladas, ao corpo, a própria respiração, né? No momento da pincelada. A sua tensão tem que estar aqui, porque senão não flui. Reabasteço para fazer a outra pétala. Nem era para eu ter feito aqui, era para eu ter começado aqui. Mas, tudo bem. Como eu já fiz ali, não tem problema, né? Porque eu queria mostrar o passo a passo. Então, vou fazer a terceira pétala aqui, ó. Desse ladinho. E aqui, eu não vou começar rente. Eu vou começar um pouco distante e vou deslizando até encontrar. Ó, deixa eu só ajeitar aqui o pincel. Começo um pouco mais distante. E vou até encontrar aqui a outra pétala. Do outro lado. Deito o pincel e vou até encontrar. Essa distância, ela não pode ser muito grande, tá? Também não muito curta. E aqui. As outras pétalas, elas são pétalas menores. Então, agora é a hora que eu mudo o meu pincel e eu pego o pincel menor. O pincel que eu vou fazer as pétalas dobradas é o outro da DaVinci. Vou fazer a mesma coisa. Abasteço aqui com a tinta aguada. E aponta na tinta concentrada. Giro um pouco o pincel pra incorporar. E agora, o truque. Essas pétalas aqui estão inteiras. Eu quero que essa pétala dê a ideia de dobra. Então, como é que eu vou fazer ela? O centro, a ponta do pincel que tá com a tinta mais concentrada, não vai apontar para o centro, como nessas pinceladas anteriores. Vai apontar pra fora. E aí, eu tenho um centro mais claro e a ponta mais escura, que vai dar essa ideia de dobra, né? Legal, né? Então, o que que eu vou lembrar aqui? Que tudo que tá externo ao centro, eu movimento mais. Então, agora aqui é o inverso. Eu movimento mais a ponta. E essa parte oposta à ponta, eu vou movimentar menos, porque ela tá direcionada pro centro. Eu começo aqui, ó, rente a outra pétala. E aí, eu vou fazendo o mesmo movimento, ó. Pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Lembrando de deslocar menos a parte do centro. Vamos repetir ela aqui, ó. Encosto aqui, deito no meu papel. E vou, ó, pra cima e pra baixo, dando leves tremidinhas. Até chegar mais ou menos aqui na metade. Aqui, do mesmo jeito. Sempre que o teu pincel precisar, volta lá no godê e reabastece. Vou fazer agora a outra pétala. Agora, eu vou reabastecer meu pincel. Pra fazer a outra pétala. A outra pétala, eu começo também aqui, ó. Aqui, eu já tenho que... O movimento de braço, né, já complica um pouco mais. Acho que essa é a pétala mais difícil, assim. Pra mim, ela é. Porque o pincel tem que estar apontado pro lado esquerdo, a ponta, né? Então, agora, eu já venho com a ponta aqui, ó. É o mesmo movimento da pincelada anterior. E aí, eu venho trazendo essa pétala próxima da outra. Até chegar aqui e eu paro. Vamos aqui fazer aqui desse outro lado. Ó. Vai tremendo um pouco. Treme, treme aí. Chega perto. Aqui, do mesmo jeito. Prontinho. E vamos dar continuidade aqui à nossa flor. Então, a gente já fez as pétalas. E agora, a gente vai fazer um pouquinho da parte de baixo da flor. Eu vou reabastecer aqui o meu pincel. Tinta aqui. De novo, aquele mesmo movimento, né? Tinta mais aguada e a ponta na tinta mais concentrada. E agora, eu vou fazer a parte de baixo, que é tipo um cone. Ela tem tipo um conezinho, né? Então, eu começo. Lembra muito o movimento do botão. Aqui, eu começo com a ponta aqui já achatando ela um pouquinho. E puxo ela pra cá. E o outro lado, posso também fazer aqui um pouquinho do outro lado, ó. Puxo aqui e vou até a flor. Vamos repetir aqui, ó. Ponta. Você também pode puxar daqui de cima, ó. Se quiser, ó. Começa daqui e encontra a ponta aqui. Aí, vai ficar de você o que você acha melhor. Vou mudar o meu pincel para um pincel mais fino. Para dar segmento aqui com as outras estruturas da flor. Pincel na tinta mais aguada e ponta na tinta mais concentrada. Sempre que eu tiro o meu pincel, eu tô fazendo esse mesmo movimento, tá? No godê. E ela tem um filamento central que parte bem aqui, ó. Dessas pétalas. De onde começam essas pétalas? Ó, bem no centro. E aí, ele tem esse filamentozinho. Aqui do outro lado, na outra flor. Também. Na ponta, tem algumas bolinhas. Vou fazer como se fossem três. Aqui também. E tem uns filamentinhos, assim, que se conectam com essa estrutura mais grossa que a gente fez primeiro. Aqui, ao redor, tem alguns pontinhos aqui. Parece pólen, né? Eu acho que é pólen. E aí, eu vou representar aqui através de alguns pontinhos. Esses pontinhos estão conectados por filamentos bem pequenininhos a esse filamento maior. Mas eu não vou fazer. É tão pequeno que eu acho que nem é visível. Por isso que eu não vou me ater, puxar filamento um por um. Porque aqui já deu pra ter uma ideia. Agora, eu vou fazer a parte verde. A parte verde é muito similar àquela parte do botão, né? Muito parecida mesmo. Eu só vou repetir a mesma coisa que eu fiz no botão aqui na flor. Deixa eu só abastecer aqui o meu pincel. Então, eu venho aqui do lado. Eu tenho aquela estrutura que parece uma folhinha aqui de um lado. Vou fazer outra aqui. Posso fazer até mais de uma, tá? Posso fazer outra aqui, se quiser. Ó. Ela tem essas estruturas que eu chamo de filamentos que são um pouco menores aqui. E aí, daqui já parte o caule, né? Pronto. Então, a flor é essa daqui. A gente fez o nosso passo a passo e construiu a flor de hibisco. Agora, eu vou fazer pra vocês a flor completa. A gente vai montar toda a flor. Agora que a gente já viu o passo a passo. Eu vou fazer ela completa tanto com esse pincel da DaVinci. Com os pincéis da DaVinci que eu vim fazendo os exercícios. Quanto vou mostrar ela feita com os lining. Igual eu fiz lá no Instagram. Aqui desse lado esquerdo eu vou fazer a composição completa com os pincéis da DaVinci. E aqui os com line. Vamos montar a nossa flor de hibisco. Tô aqui preparando mais um pouquinho de tinta que acabou da tinta mais aguada. Coloquei mais um pouquinho de água aqui nessa concentrada. E a pontinha na tinta mais concentrada. Eu gosto sempre de segurar o papel com a mão esquerda. Mesmo o papel tem um clipezinho aqui, né? Segurando. Um prendedor. Mas eu gosto. Eu tenho a impressão de ter mais estabilidade quando eu coloco a mão aqui pra apoiar. Então, vamos fazer a nossa primeira pincelada. Desencostei o cotovelo da mesa. O movimento tá mais amplo. E aí, a gente faz aquela pincelada central aqui. Eu imagino onde é que vai ficar a composição antes de dar a pincelada. Acho que aqui vai ficar legal. Então, antes de fazer, eu sempre faço isso, né? Imagino um pouquinho. E aí, venho, ó. E trouxe a primeira pincelada. Aqui ao lado, eu já vou fazer a outra. Bem do ladinho, ó. Juntinho. Se o pincel tiver muito encharcado, seca um pouco. Dá pra ver que o meu pincel tá bastante úmido, né? Eu não me importo. Eu já aprendi a aceitar a mancha. Antes, eu me incomodava com essas invasões aqui. Hoje em dia, eu já aprendi a apreciar. Troco o pincel. Vou pegar o pincel mais curtinho. De cerdas mais curtas. Reabastecendo ele aqui. E agora, é o movimento oposto, né? A parte que tem mais contraste, ela tá apontada pra fora. E a parte que eu vou mover mais. Ó. E agora, do outro lado. E elas se encontram aqui. Vou fazer aquela parte de baixo, que é tipo um cone. Reabasteci um pouquinho o meu pincel. Já tava precisando aqui de um pouco de contraste na ponta. E aí, faço aquela pincelada, né? Que é uma espécie de cone, né? Lembra um pouquinho a pincelada do botão. E eu já aproveito pra fazer um pouquinho aqui, ó. Bem aqui do lado. A pincelada do botão. Já vou aproveitar aqui esse mesmo pincel pra fazer ela um pouco mais... Acho que pra cá fica legal. Aqui. Ó. Então, já fiz a pincelada do botão. Agora, eu vou trocar o pincel. Vou pegar aquele azulzinho da Keramik. E vou colocar a tinta verde pra gente fazer o restante da flor. Vou fazer aqui essas estruturas que se assemelham um pouco com as folhas. Aqui também no botão. Aproveito e faço aqueles filamentos. No botão também. Agora, eu vou puxar o caule. Então, o caule eu puxo e interrompo, né? Essas pinceladas são interrompidas. Acho que não vai dar pra vocês verem o final do caule. Tudo bem. Eu não preciso fazer o caule tão reto. Acabei fazendo um pouco reto demais. Você pode fazer ele um pouco menos reto. Vou fazer agora a parte... Antes de fazer a folha, porque eu vou trocar de pincel pra fazer a folha... Eu vou fazer só a parte do meio. Esse filamento aqui do meio. Que é com esse pincelzinho da Keramik. Tô abastecendo ele aqui. Vou tirar um pouquinho da umidade. Acho que tem umidade demais. E aí, bem daqui do encontro entre essas duas pétalas que estão dobradas... Começa a base desse filamento. E à medida que ele vai terminando, ele vai ficando mais fininho. Aqui eu tenho aquelas bolinhas... Que se juntam por estruturas bem fininhas a essa mais grossa. E aqui eu tenho um pouco de pólen. E faltam as nossas folhas. Vou pegar aqui o pincel da DaVinci novamente. Que foi o mesmo que eu fiz. As pétalas dobradas. Pra gente fazer as nossas folhas. Minha tinta tá bem seca. Eu gosto de usar a tinta de... De tubinho. Porque ela é bem molinha. Eu acho que pra assumir ela é bem legal. Até que é de tubo, mas já secou, tá? Então, aqui, vou fazer um pouco dessa folha. Vou fazer ela um pouco mais aqui em cima. Vou começar com a pontinha dela um pouco mais fina. E aí, vou achatando. E trazendo ela pra cá, para o calmo. Posso fazer uma outra folha aqui do lado. Uma um pouquinho menor. Que eu acho que vai ficar interessante. E puxo ela pro calmo. E aqui, posso fazer uma outra folhinha. Vou fazer uma pequenininha. Pra colocar aqui perto do botão. Agora, eu vou fazer essa mesma composição da flor de bisco. Com o line. Pra gente ver a diferença de um pincel pro outro. Começa com aquele line super alongado. E aí, esse line, ele é bem complexo de fazer essa pincelada. Vou contar pra vocês, viu? Ele não é fácil de se trabalhar. Esse pincel ficou encostado por muito tempo. Porque eu não sabia manusear ele. Mas, eu descobri que ele precisa de muita água. Pra poder ele se mover com mais fluidez. Quando ele tá... Não tem muita água, ele trava. Ele trava e eu tenho muita dificuldade. De trabalhar com ele. Vamos ver se vai dar certo. Porque esse line aqui, ele é super traiçoeiro. Mas eu acho que a pincelada com ele fica simplesmente linda. Então, eu vou aqui começar. Vou fazer mais ou menos aqui. A primeira pétala. Ó. E aqui, vocês já percebem, né? Que ele tem um pouco de dificuldade pra se deslocar essa ponta dele. Eu coloco um pouco mais de força pra deslocar ele. Não é nem força. Eu insisto mais pra que ele saia do lugar. E olha que ele tá bem encharcado. Mas dá certo. Com paciência, dá certo. E a pincelada fica tão bonita que vale a pena. A outra pincelada aqui ao lado. Vamos fazer aqui a outra. Do outro lado. Aqui, eu lembro de deixar um pouquinho de espaço, né? E eu vou gentilmente encostando e trazendo essa pétala. Aqui, você percebeu que bagunçou um pouquinho, né? Que ele tem um pouco de vida própria. Mas tudo bem. Deu pra fazer. Agora, eu já venho com outro line menor. E vou fazer as pétalas que estão dobradas. Eu gosto mais desse line menor. Tenho mais segurança em usar ele. A ponta do pincel, apontada pra fora, né? Então, aqui, ó. Lembra de apontar essa ponta pra fora. E aí, você vai deslocar mais essa parte externa. Primeira pétala dobrada, ok. Vamos fazer a outra pétala. Aproveito aqui esse... O line aqui pra fazer o cone. Essa parte mais cônica aqui da parte de baixo. Ó, ponta e subo. Se precisar, né? Dá uma ajeitadinha aqui. Vou pegar o line também antes de trocar de cor pro verde. E fazer logo aqui o botão ao lado. Fez o botão. Vou fazer aqui um pouco desse filamento central. Faço as bolinhas. E puxo aqui para o centro. Agora, eu posso trocar a minha tinta pro verde. O pincel tá sempre encharcado, tá? Eu não tô secando no papel toalha. Vou fazer aqui um pouco dessa estrutura verde que lembra a folha. Aqui de um lado e do outro. Aqui no botão também. Aqui ficou muito clarinho, né? Então, é sinal de que tá precisando de tinta mais concentrada na ponta. Ó. Reabasteci e já deu um up. Aqui, se você quiser, eu sinto falta de uma outra aqui do lado. Vou colocar aqui uma outra. Vamos fazer aquela parte daqueles filamentozinhos aqui. E agora, eu puxo o calmo. E agora, eu puxo o calmo. Vou reabastecer aqui pra fazer as nossas folhas. Eu acho a folha com line simplesmente fantástica. Eu acho ela de uma delicadeza tão grande. Olha só. Eu acho muito bonita essa falha. Eu acho simplesmente linda. Essa irregularidade dá muita organicidade pra pincelada. E aí, eu vou fazer aqui uma outra folhinha pro botão. Prontinho. E aí, nós temos nossas duas flores de bisco. E eu não sei o que vocês acharam. Mas eu, particularmente, gosto mais dessa pincelada com line, né? Eu acho ela muito mais orgânica mesmo. Eu acho que a gente consegue ver melhor essas bordinhas com essas irregularidades. Que tem na referência, que a gente não consegue ver tanto. Mesmo eu tremendo um pouco a mão. Eu vejo uma pincelada um pouco mais delicada aqui, né? Do que aqui. Mas aí, é muito pessoal. Vai do gosto de cada um. Então, essa foi a nossa pintura. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adoro trazer sumir aqui. Porque é algo que, é como eu sempre falo. Vai muito além de fazer uma pintura bonita. Mas é algo que dá muito repertório pra gente mesmo. Principalmente pra quem tá iniciando. Por causar, por gerar essa intimidade. E gera mais intimidade ainda quando você é curioso. Tem esse instinto de explorar seus materiais. De passear por diversos pincéis. E eu acho que sempre que eu trago esse tipo de prática aqui. É um convite a isso. A exploração. Sejam curiosos. Tentem essas pinturas com diversos pincéis. Vejam a potencialidade do material de vocês. Mesmo que não sejam os mesmos pincéis que os meus. Descubram. Explorem a potencialidade dos pincéis que vocês têm aí. Porque quando vocês dominam as ferramentas que estão ao alcance de vocês. Quando vocês passam pra outros materiais. Fica muito mais fácil. E lembrando que o pincel. Eu já falei isso aqui. Eu gosto sempre de falar. É uma extensão da mão do aquarelista. Não adianta você ter um pincel maravilhoso se você não sabe usar. Então treina isso aqui. O gestual. E aí depois você se preocupa com o material. Tá? Então façam os exercícios. Me digam aí o que vocês acharam. Comentem lá no grupo do Telegram. Se ficou alguma dúvida. O que vocês acharam desse tipo de pintura. E não deixem de praticar. É claro. Que é o mais importante. Não se frustrem. Se não tiver dado certo. De primeira. Eu treinei essa flor aqui diversas vezes. Até chegar a esse resultado. O aprendizado. Ela é uma construção mesmo. Deixa eu ver se eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Os outros testes que eu fiz. Antes de chegar nesse resultado. Aqui foi da nossa aula. Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Essa aqui foi a que eu fiz pro Instagram. Que eu mostrei pra vocês. Aqui eu fiz um pouco mais dela também. Com line. Eu sempre escrevo do lado. Não sei se tá dando pra vocês verem aí. Qual pincel que eu usei. As observações. Onde eu errei. O que eu posso melhorar. Aqui também foram mais experimentações. Então assim ó. Eu repeti muito. Aqui não deu muito certo. A pincelada não ficou muito legal. Essa aqui eu não gostei. Né? Não gostei. Não ficou legal. Então assim. Olha só. É muita repetição. Eu treinei inúmeras e inúmeras vezes. Até entender como construir essa pintura. E o foco é aprender. Esse é o momento de errar. Esse é o momento mesmo de fazer manchas que talvez você não goste. Mas que vão ser importantes pro processo de aprendizado de vocês. Então pratiquem. Me mandem as pinturas lá no Instagram. Pra ver. Compartilhe o processo. Que é sempre bom. Né? Acho que estimula também outras pessoas a compartilhar o seu processo. E se vocês tiverem alguma sugestão de tema. Que querem ver aqui no clube. Pode mandar pra mim também. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Um abraço. E tchau, tchau. Tchau. Tchau.